Depois que te conheci Eu aprendi a viver de verdade Amigo cachaceiro Quem tem levanta o dedo Aponta pra ele que essa hora já tá bebo Amigo cachaceiro Te acompanhe em tudo Se é pra passar vergonha Ele passa vergonha junto Amigo cachaceiro Quem tem levanta o dedo Aponta pra ele que essa hora já tá bebo Amigo cachaceiro Te acompanhe em tudo Se é pra passar vergonha